A missão Kylian Mbappé não para, e parece não ter fim. Novos capítulos dessa novela acabaram de surgir, e envolve até o brasileiro Vinícius Júnior. O Barcelona está vivendo péssimos dias, eliminado, técnico-chave irritado e mais coisas acontecendo. A Crefisa pode deixar o Palmeiras, o Neymar vai ser pai de mais uma menina. Tem jogador saindo de um time grande, jogador chegando, vamos ver o que está rolando no mundo do futebol. O Barcelona foi a campo contra o Atlético Bilbao, nas quartas de final da Copa do Rei, e foi eliminado. O Barcelona perdeu por 4x2, mas o detalhe da partida fica com o Lamine Amal, o garoto de 16 anos do Barça. Primeiro, ele marcou esse gol para desempatar a partida e deixar 2x1 para o Barça. Mas no segundo tempo, quando o jogo estava em 2x2, ele perdeu um gol feito. E depois, perdeu mais um, se liga só. A partida foi para a prorrogação, e o Barcelona levou 2 gols, foi eliminado. Podemos ressacar também que o garoto brasileiro Vitor Roque ficou no banco de reservas o tempo inteiro. O técnico Xavi não quis colocá-lo em campo. O treinador ainda disse que pode sair do clube se as coisas não melhorarem. Xavi disse, se no final da temporada não estivermos a nível competitivo, terei que sair. Sei onde estou, é um clube de topo. Aqui no Barça, você precisa ganhar títulos ou corre risco. Estou convencido de que o projeto aqui tem um grande potencial com jovens jogadores de topo. Xavi no Barcelona e Rogério Senna no São Paulo têm a mesma energia. A novela Kiri Mbappé está longe de acabar, e ela está ganhando novos capítulos a cada dia. Dessa vez, envolveu até mesmo o brasileiro Vinícius Junior. O jornal Esporte deu uma informação importante recentemente. Segundo o portal, o Real Madrid considera seriamente brinder o Vini Junior, em caso de ter sucesso na contratação de Mbappé. A fonte ainda diz que o brasileiro pode estar com os dias contados, e esses são os motivos que levaram isso. 1. Mbappé e Vini Junior jogam no mesmo lado do campo. 2. Florentino Pérez acredita que o Mbappé joga mais que o Vini Junior. 3. Vini Junior não tem um perfil para ser o número 1 do time e assumir as responsabilidades no Real Madrid, diferente de Mbappé. 4. A venda de Vini Junior ajudaria a financiar a compra de Mbappé. Depois dessas informações, o humor do futebol ficou uma verdadeira loucura. Afinal, o Vini evoluiu muito desde que chegou no Madrid. Veste a camisa 7 e um dos principais jogadores do time com apenas 23 anos. Tem muito respeito e admiração de muita gente por lá. Muitos fãs de futebol consideraram essa notícia uma loucura e não acreditaram muito nela. Prefiro acreditar na terra plana do que nisso. Isso é mentira. Esse velho gosta mais do Vini Junior do que dos netos dele. O cara mal chegou e já está demitindo gente. Rapaz, o velho vendeu 6 e 7. Quem é Vini Junior na fila do pão? A imprensa inventa cada coisa para sujar a imagem do Vini. A galera realmente não curtiu muito. Fato ou não, uma coisa é certa. A chegada de Mbappé no Real poderia atrapalhar bastante o futebol do Vini. E parece que, lá na França, o que nem Mbappé está realmente decidido. Segundo o jornal Sport Build, o jogador tomou a decisão de deixar o Paris ser germã. Ele tem apenas mais 5 meses de contrato. E já pode assinar um contrato com qualquer outra equipe. Mbappé deseja receber 70 milhões de euros por ano. Mas o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, estará disposto a oferecer 35 milhões de euros brutos por ano. Já segundo a ESPN, o Mbappé tem duas ofertas na mesa. Uma de renovação do PSG. E a outra de transferência para o Real Madrid. Resta saber o que o jogador vai escolher. O Real não é o único time interessado nele. O Liverpool da Inglaterra também está de olho e o Donatello terá que decidir seu futuro nas próximas semanas. Lá no campeonato alemão deu briga. Faltava 15 minutos para o fim da partida entre Bar de Munique e Union Berlin. O Leroy Sané tentou realizar a cobrança de um arremesso lateral. Mas o treinador do Union Berlin não deixou. Os dois se estranharam e o Sané levou um tapão na cara. Tá ali o Sané quer a bola, o Bielitsa não tocou. E aí? Mão na cara. Retrocou ali com o empurrão. O Sané para cima do técnico do Union Berlin, o Nenad Bielitsa. E aí fechou o tempo. Primeiro que o treinador não tem nada que segurar a bola para retardar o início do jogo. Segundo o jornalista Adel Dias, o Neymar será pai novamente de uma menina. Então, caso a informação seja confirmada, o jogador, que já é pai do Davi Luca e da Mavi, terá mais uma menininha para cuidar. Aliás, ainda de acordo com o Nel Dias, Neymar ficou feliz com a informação. A mãe da nova filhinha, a Amanda Kimmerly, está grávida de aproximadamente 4 meses. Após o nascimento da criança, Neymar já se colocou à disposição para realizar o teste de DNA. Caso de fato seja o pai, ele já confirmou para as pessoas próximas que vai assumir todas as responsabilidades. A notícia de que Neymar será pai novamente foi dada pela modelo por WhatsApp. O jogador, aliás, ficou muito assustado em um primeiro momento. Depois, teve receio de como seria a reação da Bruna Biancardi, a mãe de sua filha Mavi. O Casemiro pode sair do Manchester United. O volante está há um ano e meio no time inglês e não viveu momentos tranquilos por lá. Casemiro tem sofrido com problemas físicos, mas claro que a equipe está uma verdadeira bagunça. E o desânimo para continuar por lá é grande. Só que com o apoio de Cristiano Ronaldo, ele pode sair do United em breve. Isso porque, segundo o portal Daily Mail, o Al Nassar da Arábia Saudita quer promover o reencontro de Casemiro e CR7 e prepara uma oferta pelo brasileiro. Aos 31 anos de idade, ele tem contrato até 2026 e seu pelo de mercado atual é de 30 milhões de euros. Ele mal chegou, mas já está perto de sair. Após seis meses de Arábia Saudita, Benzema já fez um pedido oficial para deixar o futebol saudita de forma temporária. Benzema fez seu último jogo oficial pelo Al Nassar no dia 26 de dezembro. Desde então, ele apagou as redes sociais, faltou a reapresentação, foi excluído de uma viagem a Dubai e agora trava uma batalha silenciosa de diversões com o clube. Benzema se irritou quando a equipe falou que ele não pode dar o seu melhor por causa da enorme pressão. Benzema também está frustrado com o nível do time. Ele quer mais reforços em todos os setores. Enquanto a pequena novela se estica, o Chelsea, segundo a imprensa britânica, aguarda com leve interesse no atacante. O Lyon da França trata a volta do seu filho pródigo como um sonho quase improvável. Já o Manchester United tem um novo diretor executivo que tem uma boa relação com o governo saudita. E também com a equipe Al Etihad, mas ainda não fez nenhum movimento. Os dias de Joshua Kimmich no bar de Munique podem estar contados. Mesmo com o contrato até junho de 2025, o volante está disposto a sair da Bundesliga. O jogador alemão tem suas diferenças com o técnico Thomas Tuchel, e o clima por lá não está nada legal. Segundo o jornal alemão Bild, Kimmich sonha em atuar pelo Barcelona, que o procurou na janela de transferências no início da temporada para repor a saída de Sergio Busquets, que foi jogar no Inter Miami. Porém, o negócio pelo volante do Bayern não se concretizou devido à crise financeira do Dual Granas, que precisa ficar atento às regras do fair play financeiro para não ser punido no futebol espanhol. Mas outras equipes também estão de ouro nele, como o Paris Saint-Germain, o Manchester City e o Liverpool. Ainda não se sabe como estão as negociações, mas uma coisa é certa, ele não ficará por muito tempo no Bayern. Recentemente, o treinador José Mourinho foi demitido da Roma e ficou livre no mercado. Com isso, muitas equipes se interessaram e procuraram ele. O Al-Shabaab da Arábia Saudita até tentou, mas o Mourinho recusou e não foi para lá. O português deseja permanecer na Europa, mas ainda nenhum time potencial apareceu como uma boa oferta para ele. No passado, houve boasso de que ele poderia comandar a seleção brasileira, mas isso não aconteceu, e há quem diga que seria uma boa para ele aparecer em algum time do futebol brasileiro. Você gostaria de ver o Mourinho no seu time? Comenta aí embaixo e me conte. A Crefisa pode deixar o Palmeiras de uma empresa bancar o valor que o clube deseja. Uma empresa de apostas esportivas que fechou o contrato de patrocínio com o time feminino Dove Verde, sinaliza como uma proposta de R$ 123 milhões por ano para patrocinar o time masculino. A Leila Pereira entende que o valor seria irrecusável. Pelo Campeonato Baiano, o gigante Bahia venceu o Jacobina por 5x0. Detalhe para a atuação de gala do Everton Ribeiro, que jogou muito e ainda meteu o gol. Olha o Everton Ribeiro, matada no peito, a batida para o gol! Gol! Everton foi muito elogiado e recebeu boas notas. O Corinthians não desistiu de contratar o lateral-direito Mateuzinho. O clube paulista apresentou uma proposta de compra de R$ 3 milhões com bônus de R$ 1 milhão em metas para o Flamengo, segundo informações do GE. Mateuzinho chegou a treinar pelo Corinthians durante a pré-temporada, mas retornou para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira, após a falta de acordo entre os clubes para finalizar o negócio. O timão desejava contratar o jogador por empréstimo, mas agora busca contratá-lo em definitivo. A diretoria do Corinthians acredita no novo executivo de futebol. O ex-jogador Fabinho Soldado, como o cara para destravar a negociação com o Flamengo. A vontade de Mateuzinho também pode pesar a favor do timão. E vira a volta na negociação de Gabriel Moscardo. O PSG resolveu avançar com a compra do jogador e decidiu emprestá-lo até junho deste ano para o Corinthians. A transferência foi toda assinada nesta quarta-feira. Inicialmente, o clube francês queria garantir um pré-acordo com o timão, que seria efetivado apenas em junho. Por questões burocráticas, o acordo foi revisto e alterado nas últimas horas. Apesar dos novos moldes da negociação, o valor acertado entre as duas equipes está mantido. 20 milhões de euros fixos, com outros 2 milhões de euros por bônus e metas. Com o novo formato da transferência, o Corinthians pode, se quiser, antecipar o montante total da venda, que ficou fechada em 3 parcelas de cerca de 6.6 milhões de euros. Muita coisa aconteceu no mundo da bola. E em breve, voltaremos com mais novidades. Eu sou o Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho